Lá onde a ave busca o ninho Lá onde a fonte cresce em frio Desce o morro se faz caminho De água clara sem desculpe Jacobina 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 La 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 lua La lua Laralá, 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 laralá Fere a terra com o marado, joga o grão plantal, não se faz ouvida Ergue a mão pra dar o céu, abri ferida Jacobina, Jacobina, Jacobina É preciso calar esta voz, não ouvir mais seu canto saindo do chão Cortar se preciso sua palavra patã Esmagar para sempre sua bravura feroz Tiros, balas, baionetas, coices, paz, fumaça preta Tiros, balas, baionetas, coices, paz, fumaça preta Verdades mortas rolando na terra Falsa paz Destroços de guerra 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 Amém.